O que é isso, hein? Galera aqui, tá? O senhor é fã mesmo. Como é que você se sente aí com a melhor música do ano? Fala pra gente um pouquinho desse sentimento. Olha, primeiramente a honra agora é do Senhor Jesus, que a gente venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Não somos merecedores de nada. Mas a gente fica feliz, né, de Deus estar proporcionando esse momento, de estar aqui. E só o fato de ter sido indicado já é uma grande bênção, de ver que a música faz um milagre em mim, tem abençoado muitas vidas. Então, poxa, é uma bênção. Deus é bom, meu irmão, porque realmente cantor do ano é o Espírito Santo que canta no nosso ouvido as canções pra gente gravar, né? Mas eu tô muito feliz, porque fui o povão que votou. Obrigada você aí de casa que votou. E pra mim isso é muito especial, porque significa que a música compõe, né, no coração do povo, das famílias. Então, troféu talento é especial por isso. Eu acho que o Brasil inteiro e já algumas partes do mundo percebeu que é Deus que está fazendo essas coisas. A gente para pra analisar o nosso trabalho, a gente sabe que é uma coisa simples. E não acredito também que Deus está fazendo dessa forma pra anarquizar ou quer, ou quem sabe, não valorizar quem faz um trabalho, quem tem condições de fazer um trabalho mais empenhado, um trabalho mais caro. Não. Eu acredito que Deus está honrando a intenção, a intenção dos nossos corações de evangelizar, de fazer a obra. Mas com toda a boa intenção que eu tenho, com todo o desprendimento que eu tenho pra fazer a obra, eu nunca pude imaginar que eu achei que Deus ia me trazer um ponto tão maravilhoso. Olha, gente, foi uma festa, assim, meu coração está tudo, 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 batendo rapidão. E, assim, eu não esperava, sei lá, ficou tudo confuso, assim, na minha mente, né, tudo que eu vivi desde a minha infância, né, servindo ao Senhor, ali com o papai, mamãe, minha família. E hoje aqui, tá aqui, né, recebendo essa honra, vocês aí, né, de Lagoinha, me viram crescer. Então, essa coisa aí de revelação... E isso é só o começo. Ah, é, então, sou a mesma pessoa, sou o meu coraçãozinho, eu creio que pra Deus nunca é surpresa. Galera, super sônico aqui, tá do meu lado, pregado, Lu. Uou, salve, salve, Rotes, tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, melhor ainda com você ganhando prêmio, fala pra mim. Amém, isso é muito bom, cara, eu tenho que agradecer a Deus, todo mundo que votou, vocês têm parte nisso, que estão sempre divulgando meu trabalho, meus clipes, meu ministério, toda vez que eu vou tocar, vocês divulgam, então, só tenho que agradecer mais um, pra honra e glória do Senhor, obrigado a todo meu povo, a equipe, votou. Vai.